O Governo diz que concessionar as estradas para que os utentes contribuam na sua manutenção é uma das novas formas de buscar financiamento para dinamizar a rede viária nacional com mais de 22 mil quilómetros por revestir e novas vias por abrir nos centros de produção. No ano passado, o Executivo investiu 12 mil milhões de meticais na construção e reabilitação de 15 mil quilómetros de estradas e 40 pontos. Na reunião anual, o Governo moçambicano e parceiros avaliam o desempenho do setor de estradas. A construção e manutenção de rodovias absorveram no ano passado apenas dois terços do orçamento previsto, facto que condicionou o alcance das metas. Mesmo com desembolso deficitário, o Executivo considera ter assegurado a transitabilidade no país. Foram igualmente intervencionados 40 unidades de pontes e de básculas das 60 infraestruturas planificadas. Foram realizados dois estudos institucionais dos seis estudos e projetos planificados, totalizando uma despesa de cerca de 11.692 milhões de meticais contra os 18.555 milhões de meticais programados. Moçambique tem pouco mais de 30 mil quilômetros de estradas classificadas e funcionais, mas a prevalência de 22 mil quilômetros de estradas por revestir em um contexto de escassez de recursos leva o Governo a equacionar, entre as várias e novas formas de financiamento, o concessionamento das vias para que os utentes contribuam. Temos que intensificar a nossa ação na busca de financiamentos alternativos, preferencialmente donativos e créditos concessionais, parcerias público-privadas, associações empresariais e priorizando a abertura de estradas em zonas de potencial agrícola e outras potencialidades que concorram para o crescimento de emprego e de renda das comunidades. O financiamento da nossa rede rodoviária deve alargar para a promoção da contribuição dos utilizadores das estradas através de concessões para que estas possam aliviar a pressão do Estado nos encargos de manutenção, permitindo desta forma realocar os recursos nos investimentos da extensão da rede de estradas que estimule a produção e comercialização agrícola e não só. Dos 30.345 quilômetros de estradas classificadas e de natureza funcional, apenas 7.412 quilômetros é que se encontram revestidas, remanescendo ainda 22.033 quilômetros por revestir. Até ao próximo ano, deve ser elaborada e apresentada uma agenda de 10 anos para a construção e conservação da rede viária, olhando para a ligação dos centros de produção e mercados, bem como para a redução dos acidentes de viação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.